Imagine ter um poder injusto em suas mãos. Este poder te confere a capacidade de ficar por longos períodos, meses e até mesmo anos sem procrastinar. Você sempre acorda na hora certa, se desenvolve todos os dias, não perde um treino e simplesmente zera com excelência todas as atividades e metas que você se propôs a fazer. Você não perde um segundo sequer do seu valioso tempo com atividades fúteis como mexer no TikTok, ver videozinho de entretenimento no YouTube ou até mesmo assistir aquela sériezinha vagabunda no Netflix. Seu emocional, seu autocontrole e a sua confiança são tão grandes e alinhadas que você tem uma capacidade incrível de dizer não, ou melhor, vários nãos. Há coisas que não fazem sentido para você ou até mesmo há pessoas que não estão em congruência com o seu propósito e com o seu objetivo de vida. Agora, mais uma vez, imagine só e tente visualizar por alguns instantes como seria a sua vida se você conseguisse se manter nesse estado de flow por longos períodos, digamos que por meses ou até mesmo por mais de um ano. Imagine como isso impactaria na sua vida. Que tipo de pessoa você se tornaria? O que você conquistaria dentro de um certo tempo? Ou ainda, em que carro que você estaria andando certamente daqui a uns meses? Você tem noção de que se você tivesse esse poder nas suas mãos, as suas conquistas viriam em uma velocidade muito mais rápida? Bom, acredite, é esse poder que as pessoas acima da média possuem. Um poder que antes era comum a todos os seres humanos e que hoje aquela minoria que possui esse poder ganha uma vantagem desleal e até mesmo injusta sobre todos os outros. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Meu nome é Matheus Borges, eu sou empreendedor digital há três anos e há seis anos eu venho numa jornada de desenvolvimento pessoal, buscando a cada dia ser uma pessoa melhor, não só no quesito financeiro, mas como em todas as áreas da minha vida. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar cinco chaves que foram responsáveis por fazer com que eu conseguisse várias vezes me manter no estado de flow por longos períodos, evitando qualquer tipo de procrastinação e alcançando os meus objetivos de uma forma muito mais rápida. E bom, para comer de conversa, é preciso considerar que hoje a gente vive aquilo que já foi nomeado ou conhecido por era digital, ou melhor, como alguns especialistas ainda chamam, por era da abundância, onde a evolução tecnológica vem reduzindo brutalmente a margem de várias atividades, atividades essas que inclusive eram superadas, levando a um processo de comoditização e com isso promovendo uma transferência de riquezas sem procedentes. Mas como pode então, em plena era da abundância, haver tanta miséria, discrepância e até mesmo mediocridade. Isso não parece no mínimo contraditório? E bom, olhando a grosso modo, é contraditório sim. E parece até irônico dizer que hoje em dia é muito mais fácil você ganhar dinheiro e se tornar uma pessoa rica, bem sucedida. Porém, se o problema não está no acesso a essas ferramentas que podem fazer qualquer indivíduo gerar riqueza, onde ele está? E a questão é que ao mesmo tempo em que a gente vive na era da abundância, a atenção e o foco das pessoas nunca foi tão fraco. Para você ter noção, esse aqui é um gráfico que mostra ou pelo menos ilustra isso que eu estou falando. Nesse gráfico, como você pode ver, a capacidade de desempenhar uma atenção, um foco em uma determinada atividade caiu bruscamente nos seres humanos com o passar do tempo. E o seu avô e o seu bisavô, por exemplo, provavelmente tinham uma capacidade de focar em um QI muito mais elevado do que o seu. Isso inclusive equivale a dizer que se fosse possível pegar uma máquina do tempo, resgatar o seu avô ou seu bisavô através dessa máquina do tempo para o presente, eles teriam muito mais facilidade e conseguiriam construir riqueza em uma velocidade muito mais alta do que você. E é claro, além das manobras do sistema que visam diminuir a inteligência dos indivíduos e ainda infantilizar o pensamento dos seres humanos em todas as sociedades, há ainda um outro fator que atua de forma mais direta ainda nesse processo de redução da inteligência populacional. E mais uma vez, contraditoriamente, esse fator é a própria tecnologia. Ao mesmo tempo que a tecnologia possibilita e capacita as pessoas a conseguirem ter acesso a recursos que vão gerar riqueza para elas a velocidade muito mais fácil, ela também está prejudicando em muito a capacidade dessas pessoas de conseguir atingir esses feitos. E o principal recurso tecnológico que prejudica as pessoas são as próprias redes sociais. O próprio design das redes sociais ou até mesmo dos jogos frequentemente utilizam elementos que criam mecanismos de feedback positivo. E esses mecanismos atuam como pequenas recompensas que geram estímulos de prazer, onde o mais famoso é a liberação de dopamina. Incentivando, é claro, os indivíduos a continuarem cada vez mais engajados com essas plataformas. E a questão é que nunca antes na história o cérebro humano foi exposto a uma forma de recompensa tão fácil, tão simples assim. Então há cerca de 100 anos atrás, e não precisa nem voltar muito no tempo, mas se eu colocar aí, por exemplo, há 100 anos atrás, a pessoa para ter algum tipo de distração ou para ter algum tipo de estímulo que pudesse gerar dopamina nela, ela precisava de alguma forma se esforçar para isso. E hoje em dia não é mais assim que acontece. Além disso, uma outra coisa que gera prazer no cérebro e que estimula a liberação de dopamina é a novidade. E por isso as redes sociais atuam fortemente na geração de novidades, fazendo com que você nunca fique sem um conteúdo novo ou que sempre ao término de um conteúdo seja gerado automaticamente algo que esteja muito conectado com seus interesses anteriores, gerando sempre uma nova recompensa e um ciclo de engajamento e liberação de prazer infinitos. Então com a sua inteligência automaticamente sendo diminuída pelo sistema, com o seu sistema de recompensa totalmente desregulado e desabituado, aquilo que era pra ser apenas uma habilidade comum de todos os seres humanos, uma habilidade inata, natural, passa agora a ser uma grande arma na mão daqueles que as possuem. Mas a questão é, como adquirir esse poder? Como manter esse poder? Como elevar essa habilidade de uma forma consistente? E lógico, com isso, como conseguir ficar meses no estado de flow e sem procrastinação? Seria isso possível? E a resposta é que sim. Vencer a procrastinação é não só possível, mas como existe algo mais avançado que pode fazer com que você vença a procrastinação e entre no estado de flow, onde você vai se manter por longos períodos focado em uma espécie de modo monge. E esse caminho mais avançado e elaborado pra fazer você chegar nesse estado de flow é algo que não depende de técnicazinha ou de algo pontual que você vai fazer hoje e que amanhã vai te gerar também um resultado pontual. Pra isso, é preciso que você entenda que a procrastinação não é um mal em si, ou ela não é a raiz do problema. Na verdade, a procrastinação nada mais é do que um sintoma que revela uma série de coisas que estão desequilibradas em desordem dentro de você. Pra acabar com a procrastinação e mais importante do que isso é entrar nesse estado de flow, você vai precisar seguir essas cinco chaves que são um pouco convencionais, digamos, e as quais eu vou te ensinar a partir de agora. Pra começar, eu quero que você observe essa pirâmide. Essa é a famosa pirâmide de Maslow. Essa pirâmide evidencia a hierarquia das necessidades humanas. Mas não só isso, ela evidencia também de forma indireta aonde se encontra a maior parte dos indivíduos. Como você pode ver, a maior parte dos indivíduos se encontram na base e na segunda camada dessa pirâmide, preocupados com ganhar dinheiro. Bom, resumidamente, isso equivale a dizer que a maioria das pessoas estão presas, preocupadas somente em ganhar dinheiro pra sobreviver, realizar suas necessidades básicas, ter sexo, ter um teto e obter aceitação social. E é por isso que eu disse, inclusive, em um dos meus vídeos anteriores, que as pessoas que ultrapassaram já a linha da liberdade financeira e são ricas, ao mesmo tempo possuem uma vantagem injusta sobre os pobres. Uma vez que essas pessoas não possuem mais a menor dificuldade em se preocupar com as camadas mais iniciais da necessidade. E até aí, beleza. Mas o que tudo isso que eu acabei de falar pra você tem a ver com a procrastinação? Bom, acontece que existe uma maneira de você conseguir escalar essa pirâmide e sair dessas camadas mais iniciais aqui da pirâmide, mesmo que você não tenha atingido sua liberdade financeira ainda. E principalmente um aumento do seu nível cognitivo. Mas quando você sair dessas camadas iniciais, o seu foco agora não vai ser somente mais sobreviver ou ganhar dinheiro, mas sim conseguir desempenhar outras coisas mais importantes, como focar nas suas conquistas e ainda focar na resolução de problemas. E a chave pra você dar esse salto se chama clareza. Uma das lições mais importantes que eu aprendi com o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes foi Comece sempre com um objetivo em mente. Ou seja, você jamais deve começar alguma coisa sem ter um objetivo em mente ou sem saber o porquê que você está fazendo aquilo. E a princípio isso parece muito óbvio, mas a real é que a maioria das pessoas não sabem exatamente o que elas estão fazendo ou porquê que elas estão fazendo aquilo. Se eu chegar agora e perguntar pra você se você quer, por exemplo, 5 milhões, eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo aqui vai falar que sim. Pô, quero 5 milhões, me dá agora. Mas ao mesmo tempo, se eu te perguntasse porquê que você quer esses 5 milhões, talvez você travaria e não saberia me responder. E ainda, se eu dissesse que você só iria ganhar esses 5 milhões, se você tivesse um bom motivo que me provasse que você realmente sabe o que você quer com esse dinheiro, eu tenho certeza absoluta que 98% das pessoas que estão assistindo esse vídeo perderiam os 5 milhões na hora. E eu sei que deve ter gente nesse momento que está discordando de mim e falando, ah, Matheus, isso é mentira, porque eu sei o que eu faria com 5 milhões. Quer ver? Por exemplo, com 5 milhões, eu iria nesse exato momento comprar uma Porsche e depois eu iria comprar outra coisa, não sei mais o quê. E aí eu te pergunto, beleza, mas por que você ia querer comprar essa Porsche? Você quer comprar essa Porsche porque é uma meta sua, é um objetivo seu, isso faz sentido pra você? Ou você quer comprar essa Porsche porque isso foi apenas uma vontade baseada em alguém que você viu esbanjando desse bem? Outros responderiam, pô, eu quero 5 milhões porque com 5 milhões eu vou atingir minha liberdade financeira. E aí eu te pergunto, você sabe mesmo o que é liberdade financeira? Você sabe qual que é o conceito de liberdade financeira? O que é ser livre financeiramente? Você já sabe investir o dinheiro? Ou você já sabe como você deveria investir e alocar esse dinheiro da maneira correta pra consolidar a sua liberdade financeira? Ou ainda mais importante, o que você iria fazer depois de conquistar essa liberdade financeira? Tenho certeza que muitas pessoas não saberiam responder essa pergunta. E aí é onde você vê que muitas vezes nem mesmo você sabe o verdadeiro motivo por trás de algo que você supostamente quer ou que você colou no seu quadro dos sonhos. E a questão é que nós somos seres racionais e é isso que nos diferencia dos outros animais. E o seu cérebro jamais vai conseguir desfocar ali das camadas mais iniciais da pirâmide caso não haja um verdadeiro motivo pra isso. Por isso, o primeiro passo é ter clareza e propósito. Antes de começar qualquer coisa que possa te fazer ganhar dinheiro pense qual é o objetivo final disso. E ainda, realmente é isso que eu quero? É isso que realmente faz sentido pra mim? E uma das técnicas que eu sempre utilizei pra conseguir ter clareza dos meus objetivos foi a técnica dos porquês. Então sempre que eu mentalizava em um bem material, por exemplo, que eu queria conquistar eu me perguntava, por que eu quero isso? E aí vinha uma resposta. E aí dentro dessa resposta eu fazia um novo porquê e depois um novo porquê e mais um novo porquê até que eu chegava num ponto onde eu conseguia concluir se realmente era aquilo que eu queria ou se aquilo não passava de um simples desejo fictício que me faria perder a motivação e a resiliência ao longo do tempo. E a segunda chave pra você vencer a procrastinação por meses se chama compromisso comportamental. E a questão é que mesmo que de forma inconsciente você já sabe tudo aquilo que é fútil na sua vida e tudo aquilo que te atrasa tudo aquilo que faz mal pra você. Você já sabe quais são as pessoas que te brecam na vida que só te chamam pra sair pra curtição pra fofocar da vida alheia ou ainda pra jogar videogame ou pior, você já sabe quais são as pessoas que estão do seu lado e que não acreditam nos seus objetivos. Você já sabe quais são as pessoas que você segue no Instagram nas redes sociais e que apenas te distraem postam coisas que são contra os seus princípios ou que até mesmo te fazem ficar por horas procrastinando. Você já sabe também quais são os vídeos que você assiste aqui nas plataformas e os tipos de conteúdo que não te agregam em nada e ainda também você já sabe quais vícios você tem te trazem muitos malefícios. E diante disso, o compromisso comportamental é uma técnica de autogerenciamento que se baseia no princípio de que uma vez que você adquire consciência explícita e notória acerca das coisas que te fazem mal e que te distanciam do seu objetivo e que ao mesmo tempo que você reconhece que você tem total controle e poder de decisão pra dizer não a essas coisas então você começa a estabelecer regras pessoais e compromissos pra dificultar esses tipos de comportamento. Comportamentos esses que óbvio, no final das contas vão te levar à procrastinação. E a técnica é muito simples você só tem que fazer uma autoanálise e anotar ponto por ponto quais são essas coisas que hoje te fazem mal e em seguida estabelecer o compromisso com você mesmo de dizer não a todas elas. E esse compromisso, é claro vai ser muito mais difícil de ser mantido inicialmente e é normal que você caia algumas vezes só que a disciplina é como um músculo quanto mais você exercita esse músculo mais forte ele fica mais fácil e automática fica a execução também. E bom, prosseguindo no livro Deep Work o autor discute o conceito de isolamento como uma estratégia poderosa pra atingir o estado de flow ou o estado de trabalho profundo citando inclusive o exemplo de figuras notáveis como Bill Gates e Carl Jung Bill Gates, por exemplo tem uma tradição chamada de Think Week onde durante um período ele se isola em uma cabana no meio de uma floresta longe de todas as distrações do cotidiano onde ele tem pouquíssimos recursos nessa cabana e onde o objetivo dele é sentar numa mesa mais simples do que essa passar por longos períodos focado e pensando e estudando novas soluções pra um determinado problema que ele está muito empenhado em resolver. E é aí onde entra a terceira chave que é o que a gente chama de Deep Work e o conceito de Deep Work nada mais é do que um conjunto de técnicas de produtividade que permitem com que você aumente a sua produção criatividade e eficiência em até 15 vezes. E esse método conhecido como Deep Work sempre foi utilizado de alguma forma pelos maiores gênios da história e pelos grandes bilionários claro, cada um com suas particularidades mas todos eles seguindo as sete premissas do Deep Work. E a primeira premissa do Deep Work é estabeleça rituais de trabalho. Você não precisa fazer como Bill Gates e se isolar em uma floresta até porque pode ser que seja muito difícil você fazer isso hoje mas esse é um exemplo de ritual de trabalho que ele executava. E o mais importante pra você definir um ritual de trabalho é você primeiramente estabelecer o seu local de trabalho o local que você vai sempre realizar determinadas atividades que vão te levar ao objetivo maior e estabelecer também uma rotina de pré-trabalho que vai ajudar o seu cérebro a identificar que alguns momentos depois você vai entrar em um período de concentração. A segunda premissa é o ambiente controlado. É muito importante você se certificar de que o ambiente à sua volta esteja o mais livre de distrações possível e principalmente que ele esteja organizado. Lembrando que o seu mundo exterior muitas vezes impacta diretamente no seu mundo interior. A terceira premissa é tenha metas claras. E aqui ele já puxa um gancho para a primeira chave que eu falei aqui inicialmente com você. jamais comece algo ou execute uma ação sem saber qual que é o resultado que aquela ação que você está fazendo pode te gerar. Isso vai fornecer para você uma direção e um senso de propósito muito maior. Quarta premissa evite superficialidades. Conscientemente evite a realização de atividades que possam dispersar o seu foco. Até mesmo quando essas atividades parecem ser importantes para você como por exemplo checar o seu e-mail ou checar o grupo da sua equipe o seu grupo de trabalho. Entenda que a multitarefa é a inimiga da produtividade que cada vez que você desfoca de uma atividade para focar em outra o tempo que você demora para focar novamente nessa atividade de qual você estava focado anteriormente é muito maior. E há sim um gasto de energia para isso. Quinta premissa a prática deliberada. Sempre foque inicialmente em tarefas que vão te tirar da sua zona de conforto. É muito comum as pessoas começarem ou priorizarem sempre aquelas tarefas ou aquelas atividades as quais elas têm mais afinidade as quais ela vai executar ali com mais facilidade e com mais conforto ou sem grandes esforços. Mas a questão é que essa é a pior coisa que você pode fazer. Deixando o mais difícil para o final é bem provável que você procrastine e que você nem execute esse difícil quando na verdade o mais difícil é o que vai te dar mais resultado. Sexta premissa feedback constante. Sempre busque o feedback sobre o seu trabalho e nem que seja um auto feedback ou seja sempre busque analisar como você pode melhorar constantemente aquilo que você já faz mesmo que não aparente algo a ser melhorado. E sétima premissa hobbies e atividades de lazer fora do ambiente de trabalho. É muito importante você ter um momento de descompressão para você recuperar a sua atividade cognitiva. Só que também é muito importante você considerar o conceito filosófico de lazer e dentro desse conceito filosófico você ter um lazer não é simplesmente você fazer aquilo que te dá vontade ou você fazer uma coisa que vai te distrair. Você tem sim que ao mesmo tempo buscar algo que vai te gerar um alívio mas isso tem que ser intencional. Não adianta você achar que por exemplo beber pra caramba ou encher a cara é um tipo de lazer ou um tipo de descompressão quando na verdade esse tipo de atividade por exemplo não vai aguçar a sua criatividade e muito menos promover a recuperação cognitiva. E aí prosseguindo muito provavelmente você não sabe mas o foco e a atenção plena são defendidos pelo grande e renomado psiquiatra Daniel Goleman em um dos seus livros mais famosos o foco como um dos fatores primordiais ou como a habilidade mais importante que o indivíduo pode ter pra conseguir atingir o sucesso. E dessa forma Daniel Goleman conseguiu provar que a melhor maneira de você desenvolver a atenção plena e o seu foco seria através da meditação. E a meditação é a quarta chave. Ray Dalio por exemplo fundador da Brightwater Associates uma das maiores empresas de investimento do mundo é um defensor assíduo da meditação transcendental um grande bilionário que também defende muito a prática da meditação e inclusive já evidenciou várias vezes como a meditação ajudou ele a manter a clareza e principalmente a manter o seu poder de decisão particularmente em áreas envolvidas com uma função executiva e claro a função executiva é essencial pra capacidade de planejar ter clareza tomar decisões e por fim executar só que mais importante do que isso na questão do foco a parte executiva do cérebro é responsável também por controlar os impulsos uma habilidade essencial pra você não procrastinar e dessa forma conseguir atingir os seus objetivos além disso a prática constante de meditação pode aumentar a produção de neurotransmissores associados ao bem-estar e à motivação como a serotonina e a dopamina e isso com certeza ajuda a reduzir os sintomas de ansiedade e depressão que muitas vezes estão diretamente associados também à procrastinação e não você não precisa de alguma forma ser um monge ou estudar sobre técnicas de meditação meditação é mais simples do que você imagina inclusive no livro foco ele diz que o melhor tipo de meditação que você pode executar é a meditação simples onde você vai sentar ou se deitar em um local confortável e vai passar alguns minutos ali cronometrados prestando atenção somente na sua respiração e acredite em mim apenas 15 minutos por dia como eu costumo praticar todas as manhãs há muito tempo já são mais do que suficientes para te trazer todos os benefícios que essa prática entrega e por fim para atingir grandes objetivos é preciso saber que um grande objetivo nada mais é do que o produto de vários outros pequenos objetivos somados no entanto além de você saber dividir um grande objetivo através de uma técnica que eu chamo de técnica do fracionamento onde você nunca vai focar especificamente no objetivo final mas sim na próxima meta a ser concluída a qual vai fazer parte da soma para a concretização desse objetivo final é preciso que você saiba também se recompensar ao longo desse caminho e aí onde entra a quinta chave para você acabar com a procrastinação por longos períodos que é a técnica das micro recompensas a técnica das micro recompensas é uma técnica muito eficiente para manter a sua motivação e evitar a procrastinação por longos períodos porque através dela basicamente você vai se recompensar todo dia de uma forma consciente diante das atividades e dos obstáculos que você for superando e essa técnica se baseia em você se auto recompensar ao final de cada tarefa realizada eu sei que isso pode parecer um pouco confuso até difícil como assim eu vou me recompensar eu vou comemorar eu vou fazer algo que eu gosto ao final da execução de alguma tarefa e sim isso aqui é mais simples do que você imagina e tem que ser simples então sei lá você se recompensar com um chocolate se recompensar com um treino se recompensar com algum tipo de leitura que você goste se recompensar ligando para sua namorada e conversando com ela enfim existem diversas pequenas coisas que você pode identificar no seu dia que te trazem bem estar e que talvez hoje você nem tenha se dado conta delas e você vai utilizar essas coisas de uma maneira consciente para se recompensar ao final de cada dia árduo de foco e trabalho e essa técnica vai não só aumentar a sua motivação mas como vai também melhorar muito o seu foco uma vez que quando você começar uma determinada atividade sabendo que ao final daquela atividade você vai ser recompensado o seu cérebro por si só vai querer se esforçar mais na concentração daquilo porque ele já sabe que ele vai ser gratificado de alguma forma como eu falei tem que ser coisas simples mesmo como passear com seu cachorro comer algum tipo de alimento que você goste enfim e essas são as cinco chaves que eu utilizo para me manter focado no estado de flow por longos períodos fazendo com que eu atinja meus objetivos em uma velocidade muito maior e se você chegou até aqui nesse vídeo meus parabéns porque agora eu tenho certeza que é só questão de tempo para você internalizar tudo isso que eu te ensinei e começar a aplicar o quanto antes eu espero que o conteúdo do vídeo tenha ficado claro para você que de alguma forma isso possa agregar muito mais a sua vida e se você acha que esse conteúdo pode ajudar outra pessoa também compartilhe agora deixa aqui seu like deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal afinal de contas dessa maneira você vai acompanhar aqui todos os meus conteúdos e com certeza isso vai agregar muito para a sua evolução então um abraço eu te vejo no próximo e aí